Fala galerinha do Jogos e Programação Vamos continuar aqui com o AutoIt A gente vai estar aprendendo a ler um documento No caso aqui um txt Pode ser .in ou qualquer outro assim Para isso nós vamos criar um script aqui do AutoIt E criar uma variável também Chamar ela de File Ela vai estar recebendo o que vem da função FileOpen Função que vai abrir o nosso documento Nosso arquivo O primeiro parâmetro é o endereço e o nome do arquivo Como eles estão na mesma pasta Eu só preciso pôr o nome Nome e a extensão Aqui é texto.txt Primeira flag, vou colocá-la como 0 Quer dizer que o nosso documento vai ser aberto no modo de leitura A função vai devolver um ponteirinho ali para a variável A gente abre o documento e lê ele E depois fecha, não é? Com o programa vai ser a mesma coisa A gente abriu, a gente tem que fechar também Para isso a gente vai utilizar o FileClose Coloca o nome da variável como parâmetro Agora está faltando ler, né? Para a leitura a gente vai utilizar a função FileRate Colocar o nome do documento também como parâmetro File E vamos guardar tudo isso dentro de uma variável também Chamar ela de dados Belezinha? Bom, agora para exibir o que tem dentro do documento Nós vamos utilizar aqui o console.write Pode ser qualquer outra função de escrita Então beleza, estamos aqui como dados Que é o nome do nosso arquivo convertido Vamos pular uma linha com o arroba.cr E vamos fazer um teste Belezinha, leu todo o nosso documento aí Deixa eu abrir ele aqui para a gente comparar Bacana Agora tem um detalhe na FileRate Se eu colocar o parâmetro número 1 Ele vai ler somente a primeira letra ali Que é a letra A Se eu colocar 10 Ele vai ler os 10 primeiros caracteres ali, né? E assim por diante Essa função é bem bacana Se você quiser pegar um texto específico, né? Deixa eu colocar aqui como comentário A flag é o número de caracteres a ler A gente também tem a função FileRateLine Que como o nome diz, né? Ela vai estar lendo a linha selecionada, né? Vou fazer um teste Com o número 1 eu vou ler a primeira linha Se eu mudar agora para o número 4 Eu vou estar lendo Vou estar lendo ali a linha que tem fotos, né? Vou fazer um teste aqui Bacana Agora se eu colocar o número 6 Vai ler ali comunidade E assim por diante A linha que a gente escolher Beleza? Agora vamos continuar, né? No FileOpen Se eu mudar a flag aqui Vou mudar para o número 1 Eu vou estar trocando de modo de leitura Para o modo escrita Com o parâmetro 1 Ele vai estar adicionando ao final do arquivo Deixa eu colocar aqui como comentário Vamos estar escrevendo, né? Esse é o modo escrita A gente diz qual documento que a gente quer escrever O que a gente vai escrever aqui na frente Vou colocar um texto aqui Como um exemplo E vamos fazer um teste Belezinha? Adicionou ali o nosso texto, né? A casa das 7 chaves Já é joia Se eu mudar agora para o segundo parâmetro Vamos estar Continua sendo o modo escrita Só que agora ele vai apagar todo o documento E reescrever, né? É até meio perigoso mexer com essa aqui Você pode estar apagando o seu documento Vamos fazer um teste Já é joia Apagou tudo que tinha E só deixou o nosso novo texto ali O modo 2 Bom, todos os modos de escrita Eles vão criar um arquivo Se o arquivo não existir Vou colocar aqui como comentário E vamos fazer um teste Vou jogar o arquivo na lixeira E a gente vai testar Ele cria um arquivo novo Tanto a flag1 como o 2 Bacana É exatamente como o fopen da linguagem C Fazer um outro teste Agora a gente vai estar vendo A função filly right line Como o nome diz aí Vamos estar escrevendo em uma próxima linha Então vamos fazer um teste Ele vai criar uma linha Se eu testar de novo Ele vai escrever na próxima E na próxima E assim por diante Bacaninha Bom, por enquanto é só isso Dá para a gente fazer muita coisa Com essa informação Quem quiser mais detalhes Seleciona a função e aperta F1 Vai ter bastante detalhes E alguns exemplos no auto-it Mas eu acho que ficou bem claro, né? Espero que o pessoal tenha gostado aí Entendido E até a próxima aí, galera Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!